O rei Zê, rosa vermelha de enfeite e proteção Das minhas sina, a viola é a primeira Meu São Gonçalo, daria a tua benção Ora e viva, ora e viva, meu santinho de devoção Não esquece as mulher velha, que também tem coração Protagas, moça pura e também as que não são E ao entrar no paraíso, seja de viola na mão O sângio faz tromper, quando morre o violeiro Receito vai pro céu, porque foi desordeiro Ai, responde São Gonçalo, esse foi meu companheiro Ai, esse foi meu companheiro Quando for pra eu morrer, quero deixar o aviso Em cor da minha viola, tu as cordas é quem for preciso Pra eu cantar com São Gonçalo e os anjos no paraíso Ai, os anjos no paraíso Olha e viva, olha e viva, olha e viva Olha e viva, olha e viva Samo está viva, viva, sao não está viva Olhe viva, olha e viva São Gonçalves Viva São Gonçalves Aí diz que São Gonçalo resolveu vir pro Brasil Aí foi assim, ó São Gonçalo do Almarante Cansado de tanto frio Convidou seus bons amigos Três reis santos e Santo Antônio Empregou-se no navio Como santo protetor E alto mar descalçou as botas Fez cabra ou errar de volta E assim fugiu para o Brasil São Gonçalo aqui chegou Já esquecido do frio E da vida que levou Chapéu, pintas e uma capa Mais alegre e tão vestido Já vou suar para fora Aprendendo que a viola misturou-se com os índios Nunca terei ter caído Olha aí de perto Pelo Deus a viola E viva São Gonçalo do Brasil Pelo Deus a viola E viva São Gonçalo do Brasil E viva São Gonçalo do Brasil E viva São Gonçalo do Brasil